Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa décima aula de Geografia da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema dessa aula é a exploração dos recursos naturais de sustentabilidade ou e sustentabilidade. A expressão desenvolvimento sustentável cresceu a sua popularidade a partir do início dos anos 90 e refere-se ao uso dos recursos naturais de forma e a não esgotá-los, mantendo ou renovando os ciclos de reposição. No âmbito desse entendimento, considera-se que o homem deve preservar, ou seja, proteger, manter, resguardar e conservar, utilizar racionalmente, renovar a natureza. Para entender as principais questões concernentes ao desenvolvimento sustentável, é preciso, pois, que se tenha uma compreensão sobre os tipos e as formas de uso dos recursos naturais. Isto é, os elementos da natureza que são utilizados pelo homem para a manutenção de sua existência. Eles são comumente divididos em recursos renováveis e recursos não renováveis. Recursos renováveis são aqueles elementos que são repostos ou que podem ser reaproveitados ou revitalizados após o seu uso. Exemplos. Ar, água, solos, vegetações. Todos esses exemplos são de elementos que se renovam naturalmente. ou através da ação humana, como no caso de vegetações que se renovam através do reflorestamento. Recursos não renováveis são aqueles em que não possibilitam de renovação. em um período curto ou médio prazo. Exemplo, petróleo, minérios e entre outros. Esses recursos, eles podem estar se renovando, porém, com um prazo muito maior, que faz com que esses recursos não sejam, melhor dizendo, acreditados na sua renovação, pelo longo prazo de renovação que eles têm. Assim, em tese, para manter o uso racional dos recursos oferecidos, oferecidos principalmente pela natureza, é necessário utilizar mais dos recursos renováveis e menos dos recursos não renováveis. Entendendo esse pensamento, temos uma percepção de perceber que a partir do momento que utilizamos os recursos renováveis, nós não estaremos colocando esses recursos em extinção, porque esse recurso, como o próprio nome já disse, recursos renováveis, eles vão se renovar, eles vão ter um crescimento, novamente, eu posso cortar e ele vai crescer em um tempo menor, em um tempo curto, e aí eu vou poder utilizar desse recurso e não vou temer a que ele não venha a existir posteriormente, porque eu sei que ele vai se renovar. Agora, a partir do momento que eu passo a utilizar mais os recursos não renováveis, eu tenho certeza que futuramente eu não terei esse recurso à minha disposição. certo? E para que eu venha a ver novamente índices desses recursos, isso vai durar muito tempo, pode demorar muito tempo e talvez eu não consiga vê-lo mais. No entanto, a questão não é tão simples assim. É preciso compreender primeiramente que os recursos renováveis não são necessariamente duráveis por longo período do tempo, isto é, sua disponibilidade poderá se extinguir, principalmente se não houver um sistema de conservação ou de preservação. é importante que eu venha a conservar e preservar para que esses recursos eles venham a existir. Além disso, é preciso considerar as questões qualitativas dos processos de renovação da natureza. Por exemplo, uma floresta rica em nutrientes que foi desmatada para a utilização da sua madeira na fabricação de móveis pode ser reflorestada dando origem a uma nova floresta pobre em nutrientes e com baixo índice de diversidade causando prejuízos ao ecossistema ao qual ela pertence. Em alguns casos eu vou poder manter como por exemplo a floresta tinha uma floresta houve desmatamento foi retirada madeira para a fabricação de móveis plantei novas árvores nasceram mas aquela floresta atual não vai ser como a de antes pois ela houve uma perca dos seus nutrientes e por isso houve um baixo índice na sua diversidade causando prejuízos principalmente aos ecossistemas e mais ainda para o próprio homem é preciso lembrar também da importância do tempo nos processos de renovação dos recursos naturais algumas espécies de vegetais considerando o exemplo acima citado demoram vários anos para se tornarem adultas e oferecem nutrientes frutos e alimentos para a natureza mas se elas não tiverem um sustento ideal para crescer brotar e dar fruto como é que elas vão dar fruto nesse meio tempo muitos prejuízos podem ser causados à natureza por esse motivo pensar em sustentabilidade é ir além do famoso discurso de plantar duas árvores a cada uma que for derrubada por quê? porque aquela uma que eu derrubei ela tem todos os nutrientes que a terra precisa e aquelas duas que eu estarei plantando ela vai demorar um certo tempo para que ela venha a produzir tudo aquilo que aquela que eu retirei já tinha por isso está constantemente havendo essas perdas dessa forma pensar em desenvolvimento sustentável é pensar mais do que simplesmente não utilizar os recursos não renováveis em deprimento dos renováveis uma economia sustentável para ser operada requer o conservacionismo dos elementos da natureza minimizando os seus impactos sem no entanto deixar de entender as necessidades básicas da população outro ponto importante é a redução do consumo estudos nos apontam que se toda a população do planeta seguisse os padrões norte-americanos de consumo a humanidade precisaria de mais dois planetas e meio por isso não é possível pensar em desenvolvimento sustentável sem considerar a redução dos excessos consumistas bem como a realização de uma distribuição de riquezas que minimizem casos de desigualdade no acesso às riquezas produzidas pela natureza nós temos aqui uma imagem que traz uma reflexão que faz você refletir mediante um tema abordado e diz assim a humanidade precisa encontrar o equilíbrio entre o consumo e a renovação dos recursos naturais desafio utilizando a ferramenta do dicionário traga o significado da palavra sustentabilidade o que é sustentabilidade o que significa sustentabilidade mediante pesquisa e consultas no dicionário você vai trazer o significado dessa palavra desde já agradeço a todos pela atenção não esqueça de deixar o like se inscrever e compartilhar fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula e até a próxima aula